Onde está o Summoning do Nocturno Wolf? Já foi? Não acredito que eu perdi. Você tem foto? Ok, ok. Não acredito que eu perdi. Ok, então já que eu perdi, você vai ter que me explicar que porra que aconteceu. Vocês continuaram o Enigma? Como assim continuaram o Enigma? Ok, o que é o Lobo Noturno? Por que que o Max se chama Pau Patrol? Tinha um circo de cadeiras, um cucuruto gigante, muito furry. Ok, acho que estou feliz que eu perdi então. Ele pediu sangue, a gente deu. Eles falaram, chamaremos o mestre de cerimônia. Não era as oito? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? é um monte de Vegeta Furry. O que eu tô... Calma, Jesus. Faz um álbum, faz um álbum. É muita foto. Faz um álbum, senão vou ficar perdido. O que é isso? O que é isso? O que é isso que tá na minha tela? Meu Deus, o que é isso na minha tela? Tudo bem? Eu não quero ficar com os móveis. Eu quero ficar com o Edson, Eu estou bem ouvindo. Eu quero ficar com o Edson e o Edson Flirtou com o Fulish e foi embora. Depois os mestres também foram e o Pierre chegou. Distribuindo cards da comunidade do Forest. Aí para testar o designer gráfico ele disse que ele deixa aprisionado. Eu falei que... Não. Não, Richard. O que você... Eu tinha também. Ele disse que é para sempre a inscrição que eles farão mais rituais para o lobo noturno. Poxa, que pena que eu perdi esse evento. Nossa. Puxa vida. O que farei agora? Oh, não. Não. Ah. Bom, Richard. Eu acho que eu vou ter que viver com o fato de que nós nunca iremos presenciar algo assim. Puxa vida. Ora, bolas. Eu vou ter que viver com o ovo logado 24 horas por dia, Richarlison. O trauma de carregar o peso de jogar, de ter 450 horas de PSP por semana. Sempre eu. É o preço. E só eu. Tudo que eu tenho a dizer, Richard, eu só é. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti